Se você tá animado demais pra jogar o futuro e promissor jogo do Wolverine pela Insomniac, talvez você não tenha que esperar muito tempo. Um ilustrador contratado pela empresa acabou vazando uma janela de lançamento e tá muito mais próximo do que você imagina, na moral. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Uma boa tarde, bom dia, boa noite pra você que tá assistindo aqui o canal. Obrigado por me permitir levar até você um pouco de entretenimento e informações. Galera, hoje no vídeo, como vocês já viram na thumbnail, no título e como eu falei agora há pouco, aparentemente mais um fator indica que o jogo do Wolverine está muito próximo. A gente sabe que não faz muito tempo, né, alguns insiders e jornalistas comentaram que a Insomniac provavelmente estava ali preparando Wolverine, né, o novo jogo e é aclamado, esperado por tanta gente, inclusive, nossa, eu quero muito jogar isso, pro próximo ano de 2024, logo ali, né, podendo talvez ir pra 2025, que, na minha opinião, seria, né, a data mais provável, já que Marvel e Spider-Man 2 acabou de sair e acredito que a equipe agora está sendo alocada, né, pro próximo título da empresa, que é o Wolverine. Eu acho que iria aí mais um ano e tal. Mas, recentemente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma imagem, né, a gente vai falar sobre isso, mas basicamente, como eu comentei, um ilustrador acabou publicando no site ArtStation, pra você que não está ligado, ArtStation é um site onde vários artistas colocam ali os seus trabalhos, né, pra divulgação mesmo, pra serem contratados por empresas e tal. Existem muitos artistas de artes conceituais, que são aquelas artes que os estúdios utilizam, né, pra poder colocar em game o que o artista conceitual colocou ali na sua imagem, na sua primeira visão, né. Bom, vamos lá, vamos lá, saca só, tá vendo esse site? Esse site é o ArtStation, né, o lugar onde eu falei e tal. E esse cara aqui, ó, o Hung Nguyen, eu acho que é assim que fala, né, o nome dele e tal. Ele é responsável por essa página que a gente está vendo, esse daqui são alguns, né, dos trabalhos que ele fez pra alguns games e tal, pá. E basicamente, como vocês estão vendo aqui, ele é um ilustrador, um artista, né, de imagens conceituais e tal. Bom, o que que esse cara publicou? Essa imagem aqui é uma imagem de três projetos que ele trabalhou ou está trabalhando, né. Ele deletou isso depois que veio à tona, que a galera viu e depois eu acho que ele percebeu, né, o que ele fez, virou notícia no mundo inteiro. Mas se você olhar aqui, você está vendo Wolverine, Marvel's Wolverine, certo? Pra 2024, corroborando com o que os insiders já tinham comentado, que a ideia atual da empresa, da Insomni, que é lançar o game, né, da Sony e tal, é lançar o game pra 2024. 2024, repito, isso pode ser levado pra frente, a gente não sabe ainda, mas tudo indica que, aparentemente, que internamente, né, eles estão trabalhando, estão tratando Marvel's Wolverine pra ser lançado em 2024. Olha, mano, olha lá se não aparecer um trailer desse game agora na The Game Awards, dia 7 de dezembro. Se aparecer, eu vou ficar doido, mano. Mas, ó, aqui ele colocou três projetos que ele está trabalhando ou trabalhou, né. O primeiro é o Marvel's Wolverine, datado, aparentemente, pra 2024, ano que vem. O outro é o The Last Ronin, aquele jogo do Tartaruga Ninja, né, que foi divulgado, acho que esse ano, né, foi comentado e tal, pra 2025. E um jogo, olha isso aqui, velho. Um jogo ainda não anunciado da Band Studios pra 2025. Pra quem não tá ligado, a Band Studios é a responsável por Days Gone. E esse ano surgiu um rumor, né, de que ela estaria, sim, trabalhando em um novo projeto pra 2025, mas que ninguém sabe o que é. E, obviamente, a gente gostaria demais que fosse uma continuação digna de Days Gone, né. Quem jogou Days Gone, terminou Days Gone, sabe que aquilo é um absurdo, é um jogo maravilhoso. E o final é explodir a cabeça, tá ligado? E saber que eles estão trabalhando em um novo jogo ainda não anunciado é muito legal. Então esse cara acabou postando aqui um monte de coisa, saca? A galera foi lá, tirou print, obviamente, né. Só que se você for ver essa página hoje, da onde esse print foi tirado, ela não existe mais. Sacou? Olha aqui. 404, page not found. Por algum motivo, que a gente, obviamente, já acredita que seja mesmo o cara, putz, fiz merda e tal, ele tirou isso do ar. E se ele tirou isso do ar, corrobora que o que ele colocou ali é, no mínimo, verdade. Ou muito próximo disso, né. Porque senão não haveria motivo pra ele ter deletado. Galera, Marvel's Wolverine, a gente não sabe ainda muita coisa sobre o game. O pouco que a gente sabe sobre o game é que o game, ele já foi classificado como um jogo mais 18. ou seja, digno do personagem do Logan. Porque tem que ser, na minha opinião, tão visceral quanto esse game que vocês estão vendo aqui, que é um jogo antigo, né, do Wolverine, mas que até hoje é maravilhoso, saca? Então eu fico doido imaginando como que seria esse game na engine atual, na pegada atual. E a gente já sabendo do bom histórico da Insomni, que os caras contam história maravilhosamente, eu acho que esse jogo tende a ser um dos melhores jogos, né, de heróis aí, que a empresa já fez, né. E os caras trabalham muito bem, eles são os responsáveis por Hatchet & Clank, por Marvel Spider-Man, o Miles Morales e tudo mais. Então assim, eu acho que eles ganharam a confiança, né, da Marvel, da Disney, pra poder trabalhar os seus jogos. E provaram por A mais B que os caras são brabo. Os caras são brabo. Então o Wolverine tende a ser muito legal. E aparentemente pode surgir no próximo ano. Eu gostaria muito que você comentasse nesse vídeo qual a sua opinião sobre isso. Se pra você isso é evidência o suficiente pra provar, né, que internamente eles estão tratando o game pro próximo ano. Se você acredita que não, não tem nada a ver, isso aí o cara colocou só pra frescura, só pra... Não sei, cara. Eu, particularmente, eu acho que tem coisa aí, tá. Tem bicho nesse mato aí. Porque senão ele não precisava ter excluído todas essas informações, toda essa página e tal, né. Então, bom. Vamos aguardar. Talvez na TGA a gente veja alguma coisa. Eu espero que sim. Caso não, eu acho que ano que vem alguma coisa, nem que seja teaser, trailer ou gameplay, desse game vai surgir. Vamos ficar antenado. Como sempre, tudo que for surgindo eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Um abraço. Tudo de bom. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.